Oi gente, meu nome é Rodrigo, vocês estão no meu Mundo Geek e vamos concordar que as melhores séries de TV são tudo antigas lá dos anos 2000 e 2010 séries que antes eram super famosas, super hypadas, auge da audiência mas que hoje parece que ninguém mais lembra, parece que todo mundo tá esquecendo, entre muitas aspas porque ainda são lembradas, né, mas de algumas bolhas bastante específicas da internet que cria conteúdo pra internet, assim como eu mas que fora isso, parece que todo mundo tá esquecendo que é o caso da série Pretty Little Lies, por exemplo, que é a minha segunda série favorita que na época era literalmente a segunda série mais vista do mundo e numa época sem stream e depois que a série terminou lá em 2017, ninguém mais falou dela só depois que lançou alguns spin-offs aí, mas que depois foi cancelada e a gente finge que não existe mas depois disso ninguém mais falou dessa série só ano passado que a série retornou ali, né, como um reboot ali que também funciona como um spin-off, que é Pretty Little Lies Original Sin mas fora isso, ninguém mais falou de Pretty Little Lies que era literalmente a segunda série mais vista do mundo e a série teen mais vista ali atualmente e é por isso que no vídeo de hoje eu separei algumas séries que são literalmente famosas, gente famosas num nível, assim, absurdo mesmo mas que parece que ninguém mais lembra ou pelo menos comenta sobre parece que tão esquecendo dessas séries já que eu estou falando de Pretty Little Lies, por que não começar com ela? lançada em 2010, Pretty Little Lies já começou já ali com o hype lá em cima sendo um famoso, assim, gente, um nível absurdo eu obviamente não vivi essa época porque sou um pouco mais novo do que a geração passada mas eu lembro até hoje que todo mundo comentava sobre Pretty Little Lies todo mundo, assim, mais velho ficava falando, falando, falando e eu também lembro que quando passava no SBT eu lembro de ver os comerciais toda hora na TV Pretty Little Lies literalmente foi a segunda série mais vista do mundo na época e foi uma época que não tinha nenhum serviço de streaming, sabe? na verdade, acho que já tinha, assim, Netflix, mas não era famosa, sabe? na época era mais pra distribuir DVD porque pra quem não sabe, na época a Netflix distribuía DVD e não fazia serviço de streaming igual que é hoje, sabe? Pretty Little Lies se tornou um hit atemporal, sim, sempre é lembrada mas não como era frequentemente, antigamente, sabe? e não é nem como se você fosse falar que ai, a série terminou, então o hype acabou porque nunca é assim Friends saiu pra comprovar isso que mesmo depois de ter acabado, depois de sei lá quantos anos a série continua aí em alta, todo mundo sempre fala dela e a próxima série da lista é uma que eu fiquei meio ali gente, como assim o pessoal tá esquecendo disso? mas eu fui atrás e realmente parece que ninguém mais tá comentando sobre só ano passado que lançou um spin-off e não deu certo que pra quem já entendeu as pistas, eu tô falando de Supernatural que ninguém mais falou Supernatural lançou em 2005, gente, faz muito tempo e eu fico de cara como o pessoal esqueceu de Supernatural que era literalmente a série de TV com o gênero sobrenatural mais famoso ali do mundo quando Supernatural lançou lá em 2005 logo de cara também já foi um hit todo mundo começou a acompanhar ali gente, é um absurdo de tanta temporada tanta pessoa que assistiu essa série e praticamente ninguém mais comenta sobre só alguns nichos da internet também comentam e agora uma coisa que vai te deixar aqui impressionado e uma coisinha ali mostrando pra você que tá ficando velho Supernatural já vai fazer 4 anos que terminou eu lembro como se fosse ontem eu assisti ali o canal da CW que é o canal de transmissão da série original, né, lá nos Estados Unidos e, gente, vai fazer 4 anos como eu já disse, Supernatural tinha lançado um spin-off aí mas que infelizmente foi cancelada eu não assisti, não cheguei a assistir porque eu tava esperando lançar uma segunda temporada pra eu poder assistir mas acontece que eu não vou assistir porque ela já foi cancelada e eu não vou perder meu tempo assistindo série cancelada porque eu vou me apegar aos personagens e depois vou ficar triste porque não vai ter mais Outra série, gente, que essa sim foi assim o auge ali da geração teen ali que todo mundo parece que amava e ainda amam até hoje mas que praticamente só volta aí a ser comentada quando tem alguma polêmica em cima que no caso é Glee na época era literalmente a série querida ali do público e da crítica também, gente a crítica gostou dessa série que é musical uma coisa que eles... é meio difícil de gostar, né? mas depois, né, que terminou teve lá o filme musical e depois disso só voltou a ser comentada quando acontece alguma tragédia, né? que é alguém do elenco ali morrendo mas fora isso... SHUT UP! gente, a outra série aqui cheira assim um negócio de nostalgia pra mim é uma série bastante nostálgica porque eu lembro como se fosse ontem toda hora, tanto a santa hora passava o comercial dessa merda dessa série Smallville As Aventuras do Superboy lançada em 2001 foi uma série que marcou muitas pessoas eu sou uma dessas pessoas mas ninguém mais comentou dessa série agora que tá aí surgindo de novo alguns comentários sobre que tão falando que a série vai retornar como animação mas fora isso, ninguém mais tá comentando ninguém mais fala sobre apesar de ser uma série bastante importante ali pro universo da DC vocês já repararam também que não tem mais nenhuma série de TV famosa igual era antiguamente? as séries atuais agora são tudo de streaming e são as únicas séries famosas mas não tem séries de TV que são famosas também igual são horas de streaming, sabe? a última série que acabou, que terminou, né, famosa assim foi Riverdale e depois disso não lançaram mais nenhuma série pra TV que fizesse um sucesso tão absurdo assim também igual essas outras antigas e é uma coisa bem triste, né, se você parar pra pensar porque esse ano terminaram várias séries, assim, famosas que eram literalmente séries de TV, né, sem parceria com streaming que foi o caso de Flash que apesar de muita gente não ter gostado ali do final era uma série bastante famosa todo mundo concorda e Riverdale também então, assim, terminou e agora só séries de streaming que vem aí pra poder substituir as séries feitas literalmente só pra TV então, gente, foi esse vídeo espero muito que vocês tenham gostado e lembrando que toda quarta agora tem vídeo às 18 horas da noite tô retornando aqui pro canal então, gente, foi esse vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo